É o canal! E o que que você usa nessa receita brasileira do Aki Soba? Frango, tem que ser sobrecoxa, macarrão para Aki Soba, um pouco de Ajinomoto, sal misturado com pimenta do reino, pimentão, margem, cebola, cenoura, couve-flor, açouga, brócoli e repolha. E aqui, carne de músculo, para dar um gostinho. Aí final, esse aí é caldo, mais importante. Esse caldo que define o gosto de Aki Soba. Por que que ele é feito? Põe água gelada, já põe costeira de frango, costeira de boi, repolho, cenoura e cebola. Vai cozinhar mais ou menos 5 ou 6 horas direto no fogo. Depois, o restinho tira fora, só tira a caldo. Aí depois mistura com shoyu, caldo de garinha, um pouco de açúcar e hondashi. Aí caldo fica pronto. Primeiro, vou fritar o macarrão. Colocamos o frango, deixa a panela bem quentinha, frita bem. Colocamos a ginomoto e sal e pimenta do reino. Coloca pimentão. Cebola, cenoura e base. Mexa, cozinha mais ou menos. Na sequência, coloca brócoli. Cove flor, acelga e repolho. Mistura um pouco. Na sequência, vou colocar shoyu. Seu inglês. E começa a misturar de novo. Foi cozido mais ou menos. Vou colocar molho. A gente coloca um pouco de carne. Vou preparar mais ela para engrossar caldo. Por último, vou colocar o gangerim. Para dar um cheirinho bom. Agora já está saindo. Porque é segredo, verdura não pode cozinhar muito. Porque verde, vermelho, de cenoura tem que aparecer bem. Isso também é importante na cozinha japonês. Então a gente terminou o caldo. Agora para acabar. Já o macarrão está no prato. Vou colocar esse caldo em cima do macarrão. Normalmente acompanha um yakitori. É com espetinho de frango. Com tempero um pouco adocicado. Aí é com hachi. É palitinho de Brexley que se chama. E aí combina bem. E aí combina bem.